e aí e aí e aí e aí e aí mano se sabe o jogo ficar feliz velho serão eu virar amém quando não sai eu vou virar mono tomou um zero na md 10 eu vou tentar escrever no na stream mas eu não sei se eu consigo vamos de graves né e o último grande que a gente tá muito feio que jogar uma como você decidir entre as unas de fez eu achei o botinha mano fez eu achei eu uso quando dá para kaitá tipo quando tem coisa que eu consigo kaitá e botinha eu uso quando tipo é pan tem um tf é bagulho que não tem como kaitá tá ligado cara só clique em mim estuda foco absoluta bom para graves eu acho mano amada não tá ligado é que eu acho que eu acho bom tá ligado por causa do got da da cama da luxe tipo eu consigo desviar dos bagulhos dele o din gregas do robs é ele viu meu gregas ficou com inveja tá ligado com inveja do meu gregas cara tá aqui você ficou com inveja do meu gregas eu vou jogar agora eu queria jogar de gregas a de grega se você picar alguma coisa de apê eu não vou de gregas eu vou fazer eu vou fazer você jogar de apê eu vou de apê já é eu vou com campeão diferente cada jogo já foi graga já é tem que ter que pelo menos mostrar tá ligado que tem que é lixo não pode deixar não apagar aí se quiser não sei que é que eu jogo para você no começo acho que é fácil matar ele não vai começar a rede como é solo como é solo tá bom eu não sei eu não sei como é selene aqui eu vou fazer eu vou dar com escala tá eu jogo de boa ele guardou aqui já ok ó eu quero começar batizagem eu vou pro dele tá bom vou puxando aqui de boa nível 2 dele é muito ruim ele não me mata não nem sei o que vai descer não ele desceu desce de que ele cara cara bom que isso aqui mano você quer que eu vá mano o cara aparecer não tá fui tá sem e você tem louco vou dar em dois segundos tá 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 bom ok boa top boom posso com você e quer que eu vá não ele tá de w né tá de e o urgot mas tá sem flash você não toma não e acho que o cara foi para o seu blue lá olha o bote como é que tá mano sim fala que não dá para daivar né mano é graves a jada só farma só é por carinha a cliente tá aqui no logo tá aí tô indo tá aí vou trocar tô chegando tô chegando eu não morro não cate os dois ela tá safe calma aí eu vou puxar fui então tá quero resetar o lobo dele pelo menos ele precisa vir top ele precisa vir top Alex moveu velho eu tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo tá eu vou passar pela frente ok Alex flash foi em mim velho eu morri Alex não tem flash mano tem flash tem flash e esse cara não tem flash também não é isso ele vai troca e vocês ganham que eu tô ligando daí robson acha que o meu grax é alcançado igual o seu ah para velho não tem que falar uma bot surge você pega aí aquele que ele quer que ele quer que é isso passei pela carinha ele não me viu aham eu quero entrar aqui também tá meu deus mano meu deus errei dá para levar em não não dá não dá não a cama tá aqui o luma o segundo mano que o atrox começou o dive vem o din tá aqui também é isso ai velho vai tem flash vai morrer não ai mano tá acontecendo eu subi uma bot lane o atrox trolou nossa play mano a gente vai vai eu ia dar btp top suave ia ser clean mano é então eu passei pela cara a gente só não morre por carinho é isso tudo foi bom por carinho mas acho que vocês estão na frente eu tô bem na frente com muito mesmo quase dois leva inclusive eu peguei então você foi ao atrox chega então trocando o bot não tem flash eu posso descer para zararar ele na jungle dele o ecarim foi para baixo para cima você viu nossa esse cara é muito bom para baixo que eu tô comigo e chama o ar de no saco eu quero roubar o lobo mas esse tipo a galinha aqui mas esse esse atrox não passa muita confiança não tá passando confiança não quero não não me sinto confortável para invadir com ele ele tá no craque o carinho campo do top ele tá tudo ele vai topside agora mas não consigo ir lá não eu vou atrapalhar ele pegar seis aqui vou zararar ele lá mano só quero farmar velho ele não apareceu ainda no sapo hein mano ele deve tá lobo pode ser um sapo agora vou roubar o sapo vale a pena né vale você ganha mana ainda quando você roda e aí eu peguei boa tá aumentado HP tá tô no red dele bom meu mid tem pressão eu posso ter impressão tá medido é cara tá puxando midi com o cara dá um e aí e aí eu nunca vi o robô holandia né mano e eu não é o bolandia novo para mim eu bludei lá se quiser ir fazer galinha consigo ir na real só vou clinar mano tô puxando só aqui puxar vai se você quiser no sogra ok eu vou fazer craque e vou dar B mano posso não ganha que top ele tem flash já tem mas a gente mata aí se tu conseguir secar aham para deixar a volta já tem que entrar em ação eu guardo aqui ó aham tá bote sai já carinho a B só não perde tempo não quero pegar os Drake mano 1 e 30 você quer que eu faça o Drake robô eu quero favor obrigado eu adoro Drake de fogo ainda nossa meu gregão AP aqui você vai ver o que vai acontecer a bote e eu consigo salvar e a nossa eles sabem de mim ainda e 40 sec na TV e boa Kaká monstro monstro esse boneco aqui não é de Deus mano graves XB top deu B eu tenho TP em 20 só o básico peguei o Drake para você eu quero dar B eu tenho item a gente pode jogar por alto aí fica que ele pode estar por aí acho que ele não tem último ano ele ganhou bot mas eu não morro meu boneco é roubado tá com ela com uma troca eu posso faltar ele aqui pode tô no Rio tô indo e eu acho que eu quero eu acho que eu vejo carinho aqui tá eu acho não 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 tá pode Ah não sei foi coisa de tipo de milissegundos e duas horas e esse cara que tá morto e mano foi tipo muito rápido tá ligado ele caiu no pistouro aí ele caiu aqui dentro da bunche tipo eu só vi ver que eu vou lá em bola vai ficar eu jogo valorante sabia que eu fico bem atento nesse Ah eu tô ligado que ficou marcando os pics mas foi com o pixel do pintouro em caralho Ai, flash mid Nossa, ele não tem ult, esse cara Nem o flash Acho que eu morri Nossa, se a ult dele voltar, eu morro Não, não vai voltar, não Vai faltar uns 30 sec ainda O meu falta 10 Ai, ele foi juvenil Eu fui juvenil também Ah, mano, que saco, cara Pior que nem vamos pegar o dinheiro do herald É, então, vai acabar Querem matar ele pra usar o herald Ele me beitou Ele errou tudo pra eu ficar confiante Eita, mataram o atrox Eu tenho que fazer aquele item de shield lá, tá ligado? Faz aquele item lá que bate em shield Vai matar geral, mano, não? Ah, de serpente e truto Eu nunca fiz esse item, eu vou fazer Quer usar bagulho mid aí? Esse item é muito doente, velho É muito forte Dá muito dano, pô Não é só o dash, tá ligado? É, então Pô, se eu usar mid vai ser t2 Eu acho que não vou usar não Mas bot caiu também Eu vou fazer red e tô subindo Eu cobro, eu cobro Cara, Lulu tinha ult, mano Mas não é possível, velho Acho que não, hein? Dá uma carinha triste pra ela Ó, a Lux tá atrás de você Nossa, que isso é mó counter de Lux, mano Pô, acho que a Lulu ia miltar, mano Intentou Então, vê se o atrox mata o Grigot Mata Nossa, mata fácil, hein? Ai, olha o Sijin Ele usou o item Eu só vou dar o R nele, ó Só pra ele ficar chutada Ele não tem flash Ah, mano Você morre? Ah, puta Esse aqui foi o Grazi do Kaká Ah, morri Esse cara armado pra mim É, eu acho que o coletor era bom Talvez eu fazia de terceiro esse Mas eu quero testar Tô indo, tô indo Ai Eu vou aí, eu vou aí Eu te salvo, eu te salvo Cadê ela? Ah, vai o caralho Se eu achar ela é outro Flash sem carreira Carreira sem flash Olha essa karma Os caras tão tudo Caralho Sumi com o cara Eu vou tentar pegar a Lux aqui, ó Ó Errei Alguém me, help me Eu, eu te ajudo Help me Ai, velho Para de me tancar, Minion Do caralho Ué, não tinha ult não? Eu tenho, mas Achou que mudou muito esse item de shield? Quando os caras shield, ou não? Não sei Mano, eu errei por um milímetro o Jin Você viu? Eu vi, eu vi Eu tava atelando Nossa, perda, velho Mano, eu errei por... Ah Nossa, é muito fofo, velho Eu vi, eu vi